Oi Lelinha, tudo bem? Estamos aqui na Unicomotors, hoje para falar sobre uma marca de capacete HJC, conhecida mundialmente, mas principalmente nos Estados Unidos, por ser a marca de capacete oficial da Harley-Davidson. Aqui nós temos três modelos de capacete, um modelo com custo-benefício, melhor custo-benefício da categoria, que é o HJC CLST, que é feito em policarbonato com trava na viseira. Temos o Cymix, que é um capacete escamuteável, muito utilizado pelo pessoal que anda de custom, Harley-Davidson, por ser um capacete de fácil abertura e fácil travamento também. E temos o RPH-10, que é um capacete multicomposto, com três tipos de fibra, fibra de vidro, Kevler e carbono, o capacete mais leve da categoria. Ou seja, temos várias opções dentro da marca HJC aqui na Unicomotors. Venha conferir. Avenida Presidente Vargas, 725.